Fala pessoal, Rodrigo Costa falando do blog eletrônica para tudo.com Tudo bem com vocês? Pessoal, vídeo 3 da série acoplador óptico Testador de acoplador óptico Que o nosso aqui já sofreu uma modificação no vídeo 2 da série Quem está chegando nesse vídeo, recomendo fortemente que já assista os demais Tem dois oficiais, mas tem um extra que eu fiz uma parada bacana Então, volta um vídeo aí atrás Para quê? Para saber tudo desde o início Se você é como eu e quer ver minuciosamente tudo, eu recomendo Então pessoal, vídeo 3 da série E nesse vídeo, nós damos continuidade ao assunto Testador de acoplador óptico Nós desenhamos esse esquemático já em vídeo atrás E sofreu uma modificação que a gente também adicionou aqui Por uma dica de um colega lá do sul, do outro xará, Rodrigo também De fazer junto do testador de acoplador óptico De 6 terminais, de 4 terminais, um testador de LEDs É isso mesmo, testador de LEDs, então é bacana O que a gente vai fazer hoje? Nós vamos desenhar aqui no computador No software, vou utilizar o Eagle Autodesk Eagle Gratuito, nada pago É só fazer o registro lá Gratuito, ok pessoal? E a gente vai desenhar o esquemático Ah Rodrigo, como assim? Pegar isso aqui Jogar para o computador Por quê? Porque uma vez no Eagle, jogando lá, já estando lá o esquemático A gente consegue criar a placa A board, né? Board, como falem Em inglês lindo aí E aí constrói, já temos o layout da placa Ok? A partir daí a gente consegue extrair depois, lá na frente Arquivos Gerber Arquivos esses essenciais Para que a gente mande fabricar a placa Numa fábrica profissional, brasileira, chinesa, americana, qualquer uma Mas, a intenção desse vídeo é Construirmos o esquemático no computador Podermos depois ter a placa Por quê? A ideia é Já temos o esquemático Vocês viram no vídeo 2 aí Que validamos esse esquemático Na protoboard Vocês viram isso aqui No segundo vídeo Isso aqui funciona Então já Que a gente aqui descobriu o que funciona Eu vou construir a placa A PCI, a placa de circuito impresso Esse circuito eletrônico Por quê? Porque eu preciso aqui na bancada Muitas vezes e nunca tive E não encontrei para vender em lugar nenhum Nem na China E Mais para frente eu falo o resto Mas então A ideia é essa Pegar isso aqui Jogar para o computador Autodesk Eagle Mas Rodrigo Você não já trabalhou com o Autodesk do TinkerCAD Que é online É fácil Já pessoal Mas a ideia aqui do Eagle É para guardarmos esse esquemático no nosso computador O TinkerCAD guarda na nuvem E outra O TinkerCAD é bacana Quando você tem que simular O circuito eletrônico A gente não precisa mais simular isso aqui Uma vez que a gente já provou na prática Aqui Que funciona Isso aqui na teoria E isso aqui na prática Então funciona Já vou levar para o computador E a partir lá do vídeo 4 e tudo Construirmos uma placa de circuito impresso Original Oficial Com fenolite em casa O que vocês acham? Então bora para o computador Sobre aqui O Eagle Eagle aberto E a gente quer criar um novo projeto Então Procurar não Como é que é? Aqui não Projeto Faz tempo que eu não uso a parada Então Vou criar folder Não Criar um projeto Vamos lá Novo projeto O nome dele vai ser Testador Acoplador Óptico Mais Led É isso aí Beleza? Então Vou estar aqui em libraries Usar todas Para que é isso Rodrigo? Para poder deixar livre Todas as livrarias que eu queira As bibliotecas Testador de acoplador Agora um novo Primeiro eu quero um esquemático Então vamos lá Esquemático Tá aí Agora esse novo Eagle Aparece cheio de frescurite aqui Eu não sei nem por que Entende pessoal? Eu nem preciso dessa parte aqui Inspetor Seleção Design Manager Enfim Vamos ver Vamos ver se a gente consegue trabalhar Um segundo Perdão aí Que eu também estou aprendendo Tá pessoal? Vamos dizer assim Cheat Para ver se aparece aquela Aquela folha Como se fosse De um novo projeto Pelo visto Já vi que não Isso aqui não tem nada a ver Tá procurando o que Rodrigo? Aquela parada pessoal Aquela folha tipo Onde você Olha o computador Lerda Onde você pode Botar teu nome Não sei o que Para ficar bonitinho Mas eu acho que aqui Não vai encontrar não Porque isso aqui não é Wolf Tata 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 Latmel Bateria Nada de conector Não sei nem por que Esse aparato está mostrando isso Mas É que eu esqueci um nome pessoal Falei para vocês que Também faz tempo Mas é bom Porque quando vocês abrirem O programa Estiverem sozinhos Também vão sentir essas Dúvidas Dificuldades É natural Nem o cara que parece Que sabe Sabe Beleza Então deixa para lá Vamos desenhar Aqui Onde está isso Vamos lá Vocês aí Com posse Do nosso esquemático Tá Eu desenhei na mão Então não tem como mostrar Aqui no computador Para vocês É só pegar lá Primeiro de tudo A gente quer o que? Uma bateria Eu não vou botar Uma bateria aqui pessoal Porque não tem necessidade Já que eu quero desenhar No final uma placa Eu vou botar aqui É Conector Tá Vamos lá Com De dois Eu quero só dois Podia ser duas ilhas Para botar o positivo E o negativo da bateria Pessoal Mas vamos ver Estou aqui no teste De um de vocês Isso aqui Não é esse conector Não tem nada Dessa parada Ó Conector Tem uma porrada aqui Vamos lá ver Aqui do lado Esse aqui é tipo Um jack Tá vendo aqui Ó Mas Não é intenção não Só quero Dois fios Porque é onde A gente vai botar A nossa bateria Vai soldar ali Tá vendo Esse é bacana O eagle Que vocês veem Ele mostra ali Meio que o 3D De vez em quando Aí fica mais fácil Da gente Descobrir o que é Apesar de que Na minha época Não tinha isso não Esse aqui é interessante Mas ainda assim Eu vou ter que precisar De um fêmea Eu não acho fácil Prefiro um de soldar mesmo Eu prefiro o mais comum Cadê? Deixa eu ver Se eu já acho fácil Aqui Descer Descer Não Não quero esse não Tipo esse Mas esse aqui também Rodrigo Tu falou que não quer marcha É verdade Isso é header Reader Então Também não quero esse Conector Ó Mais e menos Esse aqui é interessante Esse é interessante Pessoal Esse não Esse é PR Mas com 4 não preciso Vamos ver Arduino Não Conector 2 Esse aqui Acho que é aqui Que tá pra Isso Olha aí pessoal Mas Rodrigo Aqui não tem 3D Pois é Não me xinga não Porque isso é a questão Da Autodesk Vamos ver o melhor De dois que a gente tem Um de dois Door lock Olha a diferença Vai mais pra pontinha lá Legal né Também esse Long pad Eu prefiro long pad Porque long pad São tipo Ilhas longas Ilhas compridas Aqui ó Mostra aqui Ele é mais comprido Pra soldar Tá Então Ó Também tem esse Esse é o melhor Mas o long pad Tem interessante Pra bateria Né Esse aqui também Vou botar esse aqui Do long pad Esse Vamos escolher esse Aqui vai vir a bateria De 9V Pessoal Tá vendo esse Xinho aqui É o limite Então vamos lá Vamos começar o circuito aqui Coloca esse cara aí Vou dar um ask Tá E aí ele já vem Pra pedir outro componente Eu vou dar um cancelar Porque eu vou mudar o nome Desse cara aqui Botão direito Ainda acho que eu lembro Atributo não Propriedade Nome Qual nome? Não dá pra mudar Valor também não dá E aí? Dá pra mudar o que? Dá pra mudar aqui ó O nome da paz J1 não Eu vou botar aqui ó BAT Vou botar 9V Pode ser BAT né pessoal Mas pode ser 9V em qualquer lugar Mas o mais comum é uma bateria Então vamos lá Pronto Já mudei Tá ali E o positivo Eu vou tentar mudar aqui também Não vou nem mudar isso aqui não Deixa assim Pronto Tá aí 9V da bateria Agora a gente precisa de que? Adicionar componente de novo Que é a de parte Vamos adicionar um pushbutton Tá? Vamos ver se existe essa parada aqui Rodrigo, por que tu digita aqui? Entre asterisco Porque nem sempre ele bota o nome bonitinho Então os asterisco serve pra ser uma carta coringa Ó Tá aí um pushbutton Mas aqui é SMD Parece Não me interessa Eu quero um pushbutton Tipo esse cara aí Olha aí Esse é o cara E aqui ele ainda diz alguns PTH 12mm 6mm Pá blá blá Mas o nosso é PTH mesmo Pessoal Entendeu? Tem esse Qual vai ser? Eu sinceramente não sei Mas tem um detalhe Eu não estou muito preocupado com a placa Porque eu acho que a gente vai soldar fio Pessoal Ok? Então não estou muito preocupado com isso Mas eu só sei que eu não quero SMD Não é assim também Esse aqui do pushbutton que só tem dois terminais É interessante Vamos botar esse cara? O que vocês acham? Esse aqui não é É, esse aqui é interessante Eu gostei desse cara aí Mas esse aqui é o mais padrão Que tem quatro terminais Ok? Mas quer saber? Como a gente fez lá na Pratoboard com um de dois terminais Vou botar um de dois Você tem mozão Tá aí Ok Botão direito do mouse para virar ele de lado E ele vai vir logo aqui junto da bateria Não é isso pessoal? Bota ele aqui Vira o lado Não Cadê? Isso, ok Já está lá Beleza Agora a gente precisa de quê? Precisa de um resistor de 1K Mas vamos precisar de mais de um resistor Então já vamos tentar botar todo mundo Resistor Resistor A gente vai precisar de quantos resistores? Viu para o LED De 470 ohms Como a gente calculou lá no vídeo 2 da série Mais um de 1K E mais um de 100 ohms Então Vamos lá Ó Aqui ele tem até Já a medida Falei 1K 1K1 Quantos watts? 1 quarto de watt Está bom demais Né? 1 quarto de watt Pode ser para todo mundo até Esse mesmo valor Rodrigo, mas o valor é diferente É só a gente mudar depois Então vou colocar já Tentando organizar a placa Ok, pessoal? Vou colocar aqui Está baseado no nosso esquema Que a gente desenhou Não vou sacanear vocês não Então, ó Um resistor Vou dar um ESC Só para ficar bonitinho Eu não sou assim não Mas Vamos lá A gente precisa de 1K Na verdade Esse de 1K não era nem dali Esse de 1K 470 ohms Mas onde está esse cara? Está vendo? É isso que eu falo para vocês É melhor ficar baseado só naquele Então Vejam vocês Ok Outro Vamos botar outro Bem aqui E vamos colocar outro Lá no LED final Que vai ser de 100 ohms Concordam? Vamos botar por aqui Então vou dar um ESC Vou dar um cancelar E vamos modificar esse cara aqui Esse aqui Vai ser o resistor do LED Então ele não é de 1K Concordam? Ele vai ser Cadê? Valor Não dá para modificar Cadê? Valor Has no user Defender Yes Não vai ser 1K Aqui vai ser 470 R Ok Pronto Esse outro aqui É de 1K E esse outro aqui Vai ser De 100 ohms 100R Pronto Acabou Ok Ah e agora Propriedade 470R Tá vendo como mudou Pessoal Legal né Então pronto Já temos os 3 resistores Agora a gente precisa de que? De LED né Um para cá E outro para cá Para poder Ser os testadores Aqui o teste dos acopladores Aqui o teste do LED LED Não é bem rápido Mas funciona LED Nada desse LED Doido aqui Aqui é só LED SMD Tá vendo ali Não interessa Vamos ver Qual mais Deep Do online package É isso aí Pode ser blue Pode ser red Vamos para o red Ou para o green Prefiro É o green Tá legal Quantos milímetros? Footprint 2,5,4 5 milímetros Tá bacana Isso aqui Vamos para esse cara Aqui Ok Então o LED Que vem logo aqui Após o resistor Certo pessoal? LED E aqui vai vir um outro LED Na minha posição Fechou? Do ESC Do Cancela E esse LED aqui Vamos ver Propriedade Falou Não vou mudar Propriedade O que que tem isso aqui? Diz nada Mas não é preciso mudar nada Porque já está D1 Já está D2 Legal O modelo dele Mas A gente decide a cor que quer Então não vou mudar nada aqui não Então só está faltando o que aqui? Já temos 1, 2, 3 4, 5 Só faltam os soquetes Então vamos lá Porque eu não vou botar o componente em si Ah mas Rodrigo Não dá para botar Vamos ver como é que é a soquete também Soquete Sei lá se a parada é essa Rodrigo inventando aqui O nome Eita ferro Conectou Não presta para nada Tinha que ser conector do online Pessoal Não sei isso aqui não Tipo esses caras aí Mas esse aqui é CMD Então não presta Tem que procurar Pessoal Está achando que eu sei tudo? Sei não Tipo esses caras aí Mas agora eu vou fazer uma coisa melhor Porque eu não sei qual vai ser o tamanho Então vamos procurar em vez de conector De pad Vamos procurar assim 4N35 Vamos ver se ele tem na biblioteca Está aí um 4N35 Show Fechou bonito 4N25 Fechou lindo Optocoupler Está vendo? Então vamos para esse Rodrigo E aí? Não tem problema Assim a gente vai ter justamente o padzinho bacana dele Justamente como o nosso desenho Lembra do nosso desenho? Olha que legal Então vamos colocar aqui no meinho Bem aonde? 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 Vou colocar aqui 1 E aqui em vez de 4N35 Vamos ver se ele tem aquele 817 Vai ser cagada, né? Na minha opinião Mas vamos tentar Acho que não Está vendo? Olha que show Optocoupler PC817 Ele tem, cara Fechou Chave de ouro Olha aí o carinha aqui Olha o footprint Legal Legal demais Legal demais Está lindo Está aí, pessoal Show E agora o que a gente precisa? Precisa de um power supply Para botar um terra Power Eita, lerdeza Power Está aí, ó Power ground Não está escrito ground Mas eu acho esse mais bonitinho aqui Vamos para esse Esse cara aqui GND Pronto Temos aqui um GND Ok Fechei Fechei Então aqui Propriedade Supply Está bom Deixe essa coisa aí E agora a gente tem que criar trilha, né? F2 Net Está aí Então vamos ter que Isso aqui eu vou mudar de lado, pessoal Porque ele está com O lado que eu não queria Também está Como é que eu mudo esse cara aqui de lugar, hein? Rotatividade Pronto Agora Sim Passa para cá e vamos para a net Positivo No push button Ligamos Do push button Vai para onde? Vem para esse cara aqui de 1K Mas também vai para onde, Rodrigo? Já vai logo Já vai logo É esse cara aqui, ó Crescer aqui assim Já vem para esse LED Do LED Vem para o resistor Ok, pessoal? E desse resistor, Rodrigo? Ele vai lá para o terra Vamos logo fazer a ligação Geral aqui, né, pessoal? Ó Para o terra E esse aqui Também é terra Ok Terra Fechou? Ele está aqui com Um grid Estranho Porque Está muito grande Vamos botar assim Ok Desfaz aquela linha lá Agora sim Vai ficar bonitinho assim Pronto Eita, Rodrigo Cheio de frescura Não, não Só para brincar E agora, Rodrigão? Amigo, a gente veio para cá LED No positivo Quer dizer, resistor LED E terra Ah, e agora? O que mais? O que mais? Já sabemos que é o 470 Esse cara aqui Vem no positivo Óbvio E esse cara aqui Vamos dar uma ouvida nele Só para ficar Mais Bonitinho Será que dá? Aqui Bem bonitinho Net novamente E ele vem aqui Para cá Ele alimenta esse LED Concordam? Rodrigo, e essa outra ponta aqui? Essa outra ponta aqui Vem para o terra, pessoal Não tem o que a gente falar Terra GND Rodrigo, e essa outra aqui? Já cola logo aqui A mesma coisa Pronto Adiantou duas paradas Ah, e essa outra positiva? É isso mesmo Ela tem que ir lá Para aquela positiva Depois do resistor Vocês preferem aqui? Prefiro aqui O que vocês acham? Prefiro aqui Então vamos lá Fechou Positivo desse LED interno aqui Com esse outro aqui E negativo com negativo Fechou? Rodrigo, e agora aqui? O pino 6 Não vai conectado em lugar nenhum Tá, pessoal? Nada Ele fica flutuando mesmo Não tem problema Aí o pino 5 Que é o coletor O pino 5 Que é o coletor, pessoal Ele vai junto De quê? De uma parada Que eu errei aqui É sempre bom errar Tô olhando esquemática Eu dei mole Como é que deleta Nessa parada aqui? Lixeirinha Deleta esse cara Deleta esse cara Aqui também Mas meu amigo Por quê? Pelo seguinte Porque O coletor Vai já já Mas vamos botar esse aqui Esse emissor Vem sim Para cá, pessoal O LED é ligado Através do emissor E esse outro emissor aqui Vai pra onde? Ah, Rodrigo, não tem nenhum emissor É isso aí Fechou E os coletores? Os coletores estão ligados juntos Tem que receber uma alimentação Não é? Então Esse coletor Vai vir aqui até o positivo E automaticamente Esse aqui Cola nesse Bacana, pessoal Coletor com coletor Coletor Com coletor E positivo Ah, o 6 Nesse caso Do SCI Ele não conecta em nada Tá? É morto E O pino 4 Que é o emissor Vai junto Do emissor Do segundo Né? Porque a gente vai testar Um de cada vez Vai ir pro LED E fechou Pronto Acabou Nada mais Só isso Só isso, pessoal Vamos dar aqui um salve Comand S Control S Computador pensa Raciocina E blá 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 Ele tá querendo salvar Então vamos botar aqui Fech Testador Acoplador Óptico Mais LED Salvar Vou botar um nome aqui também Eu não consegui botar o cheat, né? Não é cheat de Merda não, pessoal Errei Mas testador Vou escrever em maiúsculo Testador Eita Ferra Testador De acoplador Acoplador Óptico Mais LED Ok Deixo o nome aqui Esse é o nosso circuito Show Tá feito Pronto, pessoal Nosso esquemático eletrônico Tá no computador E aqui no Eagle No caso O que a gente precisa É... Que parada é essa aqui? Cheat Não sei o que Não vou nem mexer nessa parada Vou botar aqui Só clicar em Generar Placa Ó Generate switchboard Então ele daqui Desse projeto Ele cria uma placa Tá Eu não vou organizar a placa Neste vídeo O projeto aqui já está feito Vocês façam aí Se tiverem dúvida Comentem aqui embaixo Tá Mas já estamos Com o nosso projeto salvo Ó File Save Tá salvo Já está desenhado O nosso projeto Que estava no papel Já está Vamos botar só mais um detalhe Aqui para saber que é positivo Vou mostrar para vocês Porque para identificar Depois é bom É... Ground supply Tipo Ó Para saber que é Positivo VDD Vai ser qualquer um Tá Não tem problema Nesse aqui não Vamos botar esse aqui VDD Ok Vou botar aqui Só para saber que é linha Positiva Ok pessoal Só isso Nada mais Cancelo E vou fazer uma Uma net daqui Até ali E é isso Pronto Salvei Só para saber que isso aqui Ó Propriedade Aqui vai ser VCC 9 9 VCC Tá ó Propriedade 9 VCC E esse aqui Propriedade vai ser GND Ok Pronto Salvando Tá feito o circuito Pessoal Nada mais que isso Acabou A partir daí É clicar em Gerar Ó A placa Criar alguma do esquemático A gente clicar Em sim Ok Tá aí O nosso espaço Para criar a placa E os componentes Estão todos aqui É jogar esses caras Para cá E pronto Partiu para a braça Beleza pessoal Bom É isso Então a partir daqui O que eu digo Para vocês é A gente pode Criar Tranquilamente Ó Cadê Move group Não dá ainda Para ser Cadê Selecionar Selecionar todo mundo Não dá para trabalhar Com eles fora Nessa margem cinza Não dá Nesse nosso programa Gratuito Só dá onde está preto Mover Mover o grupo Tá aí ó Vocês conseguem Ver Bom pessoal É isso Então vou movimentar Para cá A partir daqui A gente pode Criar nossa placa E Rodrigo e aí Qual o teu futuro Vamos desenhar Essa placa aqui No programa A partir daqui Imprimir O layout Na impressora E a gente pode Criar uma placa No fenolite Através do processo Fotográfico Através do processo Térmico E outros mais Então vou criar Uma placa em casa Provavelmente através Do processo térmico Ou fotográfico E pessoal Mais para frente Vamos entrar Com uma placa Profissional Tá A partir disso aqui A partir do que vocês estão vendo Vai ser uma placa Tá Que eu vou pedir Para realizar Lá na PCBway 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 É isso mesmo É uma empresa Chinesa De alta qualidade Tenho muita confiança Neles Mundialmente conhecido Um preço bacana E por que isso Rodrigo? Porque eu tenho um cliente Que vai querer Uma plaquinha dessa Baratinha 60, 70 reais Vamos dizer isso E O seguinte Quem vai construir A placa oficial Profissional Para que eu possa vender Para um cliente Pessoal Eu não vou vender A minha feita em casa Então Eu venderei A placa feita Pela PCBway É isso aí Então Quem quiser E tiver interesse Ah Rodrigo Eu não conheço Então ó Quem não conhece O canal do Youtube Já está aí E Nós vamos o que? Rodrigo vai aonde Rodrigo? Você vai Vou na PCBway Vou mostrar para vocês aqui Onde eu vou mandar Fazer essa placa aqui PCB Opa PCB Way Já está aí Já está salvo Porque já Já estava acompanhando isso Antes de falar com vocês E Vai ser nesse site Que eu vou solicitar A confecção da placa Modelo Profissional Pessoal Mas Rodrigo A tua internet não funciona Cara É meu amigo É Manaus É assim Uma hora Funciona Uma hora Vem O jacaré Outra hora Vem o papagaio Aí outra hora Ela funciona Bom Tá aí Esse é o site PCBway O bacana Dá para mudar A linguagem aqui Para quem não tem Experiência no inglês Para o espanhol Tá E resultado Coloca aqui Dimensões da placa Ó Mudando para espanhol Para ver como fica mais fácil Ah mas Rodrigo Eu sou bom em inglês Pô Então continua no inglês Show Mas essa é a empresa Tá vendo ali Protótipos de PCB De forma simples PCBway As dimensões da placa A quantidade E A cotação Tá 5 dólares É gratuito Pessoal E o nosso vai ficar onde? Rodrigo É sério? Em 5 dólares Meu amigo Bom É isso aí Eles constroem Todo tipo de placa Altamente renomado Todos os tipos de entrega No mundo inteiro Tem Face Tem Twitter Tem Youtube Tem LinkedIn Tem Instagram Eu recomendo fortemente E é aqui que a gente vai mandar fazer Então vocês ficam aí no credito de vocês Mas eu aviso Também construiremos uma em casa Tá bom? Vou fechando esse vídeo por aqui O Igor já está feito o projeto Agora é só você pegar lá Modificar Andar para lá Mudar Vai para lá Vai para lá Tá vendo? Esse aqui não Andar No X E é isso pessoal Vou organizar os componentes na placa E a partir daí A gente poder ter Nossa placa profissional E dessa vez Vai ser a nossa querida PCBWay Pessoal Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Nessa série super bacana De um aparelho Que não existe no mercado E o Rodrigo Costa Teve o prazer De levar para vocês Um testador de acoplador óptico De seis terminais Quatro terminais E um testador de LED Junto Fiquem com Deus Até a próxima E tchau Audio Jungle Audio Jungle Tchau 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 Tchau